Olá pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no Resident Evil Database, o Face Your Fear, mas a gente tá também em vídeo, sim! Se você quiser ver essa discussão no formato vídeo, você pode acessar o canal youtube.com.br residentevodatabase Se você quiser ouvir em formato de áudio no seu agregador favorito, ou no Spotify, ou no Deezer, você pode ir em residentevodatabase.com.br para pegar todos os nossos links, e eu estou aqui com o Teteus! Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom estar aqui falando com você, conversando sobre Resident Evil E pode falar mais alto, vai ficar à vontade, pode ficar à vontade Cita-se em casa, né? A versão em áudio, gente, vai estar muito mais editadinha, ok? Então a versão em vídeo aqui vai estar meio bagaceira mesmo, porque é sem cortes, né? A gente chegou aqui hoje para ressuscitar esse podcast, porque bagunçou tudo a nossa agenda Por culpa da Capcom mesmo, das bagunças da Capcom que ficou de trazer novidades do Village Em agosto, não trouxe Morreu, mas passa bem É, pois é Mas se a Capcom não traz novidades, alguém traz, né? É, alguém traz, mas a gente não vai falar, né? Dos vazamentos dos hackers, o nosso tema hoje aqui é outro E aí também deu outros problemas, porque eu estava planejando convidar pessoas para participar E toda vez que você depende de outra pessoa, você sabe que é uma roleta russa Acaba não dando certo Então eu fiz o quê? Eu obriguei o meu marido a vir participar comigo aqui, entendeu? Porque é assim Marido é para isso, gente, também É, mas ó, já segue lá o canal do Teteus, lá na Twitch Twitch.tv barra Teteus com dois S Não é com um X, não, tá? É com dois S Youtube.com barra Teteus com um S, né? É, Teteus, tá, gente? Porque ele fala Teteus, mas é Teteus, né? E além disso, eu estou sempre no Twitter Eu estou mais no Twitter ativo, né? Lá é Matheus com TH underline Dois Santos com dois numeral, de número dois mesmo Assim como no Instagram também desse jeito Matheus underline Dois Santos É, todos os links vão estar na descrição, tá, gente? Então podem ficar tranquilos aí Que todos os links vão estar na descrição E só mais uma coisa Do Jabá E tem um podcast meu também Que é o Controle Cultural Podcast Né? Que está no meu canal do YouTube Mas também está no Spotify, Deezer, Soundcloud Isso aí Esse podcast é um presente de Natal Porque vai ser o nosso último podcast do ano Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre futuro, né? O que a gente espera aí O que a gente gostaria de ver No futuro da franquia mesmo Independentemente de qualquer vazamento dos hackers Em relação ao cronograma da Capcom De lançamentos A gente vai falar um pouco aqui Até porque é uma coisa que a gente conversa muito em off também Então a gente vai trazer um pouco aqui pra vocês Do que seria a nossa visão de um jogo Que a gente gostaria de ver, né? Eu aproveito primeiro pra já perguntar pro Teteus Qual que é a expectativa dele pro Village, né? Porque é uma coisa que eu converso muito em off com ele Mas eu nunca conversei aqui no canal Então eu queria saber O que você está achando De tudo que saiu do Village até agora O que você está esperando do jogo e tudo mais É, então o que eu vi até agora A gente não tem tanta coisa Mas a gente tem a ideia de que realmente vai seguir a mesma linha do set Ou seja, as ideias que a Capcom trouxe no set Tanto de jogabilidade quanto de história, de personagens Vai seguir dali pra frente, né? Então eu acho que é uma boa Porque os set eles foram ousados Eles ousaram ali Tiveram uma boa visão de jogo Foram corajosos também Tem que bater palma pra eles Porque eles poderiam jogar fácil ali E aproveitar as ideias clássicas Mas não, foram pro negócio novo Primeira pessoa, né? Aquela coisa, personagem mais secundária Pra coisa de você se sentir mais na experiência Personagens novos Histórias novas Cenários novos Foram ousados nisso Eu acho muito legal E no 8 tá trazendo isso Seguindo, né? A ordem natural Não voltaram Eles poderiam muito bem voltar com o 8 Pra ideia do 2 Remake Do 3 Remake Que é uma coisa que funcionou A jogabilidade O formato eu acho muito bom Então poderiam jogar fácil, né? Com o time que tava ganhando ali Mas não, foram pro 7 Eu achei legal Então, pô, tô na expectativa Esse arco novo de Ethan É algo que tá abrindo Tem possibilidade, né? A gente vai ter personagens clássicos aí também Quem sabe tem até mais surpresas aí, né? Além do Chris E, cara, acho maneiro E principalmente esse terror assim Mais aquela coisa da vila Aquela coisa mais local ali Daquele mundo fechado Aquelas pessoas ali Crenças, lobisomens e tal Eu acho muito maneiro, cara Porque Resident Evil não é sobre zumbis, né? Você sempre fala isso Sim, é sobre bioterrorismo Armas biológicas Então, tipo assim Pessoas modificadas Criações, né? Genéticas E o lobisomem Que é uma pessoa modificada do mito, né? Exato É, tanto que assim A própria licantropia Na verdade Ela não é sobrenatural, né? Tem quem fale Que tem aspecto biológico e tudo Tem uns fundamentos de licantropia Sendo Resident Evil, né? A gente já espera que seja Aquele lance de Mutação, né? Mutação 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 de vírus Ou parasita Sei lá o que for E como tem toda aquela coisa Que é na Romênia, né? Sim, é na Romênia Então tem toda aquela coisa De Romênia, de interior Então pode ser que lá Por aquela região Tem muita aquela coisa também Do Drácula, né? Da Transilvânia É Então tem muito esses contos De vampiro, lobisomens Tudo mais Então pode ser que ele pegue Essa coisa do mito Com a ideia da Da ciência, né? Da genética Do Resident Evil Então transforma essa coisa Do mito numa coisa Não, na verdade Os lobisomens que tem lá Desses mitos Eram armas biológicas Que eram controladas Pelo Os aristocratas da região Os condes, enfim Tipo o que tinha no 4 ali Com, né? Não, e é uma coisa Que a gente vê Que até na própria história Tem isso, né? Sim Que muita doença As pessoas achavam Que eram maldições Que eram coisas sobrenaturais Chamava padre Pra exorcizar Às vezes uma doença mental Muitas vezes Porque a pessoa Às vezes mudava Até a forma de falar Quando na verdade Era um distúrbio mental É O medo do desconhecido É, exatamente Exatamente Porque você não consegue explicar Você cria histórias Na sua cabeça Pra aquilo fazer sentido, né? Exato Desde, tipo Ah, o índio Que via o raio E chamava que era um deus Tudo mais O sol E tudo mais Então isso é legal E você vê essa coisa assim Aproveitar esse cenário remoto Dessa vila e tal E explorar E junto com toda a trama, né? De Umbrella E o Chris E o Ethan Enfim Que a gente vai ver, né? Uhum E isso que você falou Do vampiro, inclusive Transilvânia e tudo Tem isso no Code Verônica Por exemplo Porque a gente tem um inimigo lá Que se chama Nosferatu Que foi um nome Que os próprios Trabalhadores Desse complexo da Umbrella Deram Pra essa criatura Porque eles só escutavam Os gritos E eles estavam achando Que era coisa A cabeça deles também E eles deram o nome De Nosferatu Porque seria uma criatura Que estaria Nas profundezas E na verdade Era o pai Da Alexia e do Alfred O Alexander Ashford Que foi transformado Em monstro Pelos próprios filhos Então Você vê como isso É uma coisa Que já tá na série E as pessoas Às vezes não lembram Não fazem essas associações Então Não As coisas não são Sobrenaturais Elas realmente São biológicas E a gente tem exemplos Dentro da própria série E o que você acha Da similaridade Do Village Com o próprio Resident Evil 4 Você acha que tem Um motivo Talvez um motivo De o 4 Ser muito famoso Muito popular E eles Estejam tentando Resgatar um pouco Disso É Tipo Pode ser um pouco Pela nostalgia Da galera E tal A galera Que anda muito o 4 Mas eu acho que Não tem nada a ver Eu acho que é É uma coisa Você falar que Porque o Resident Evil 2 É na cidade E também O Resident Evil 6 Tem uma cidade também Entendeu Então É uma vila Uma vila na Europa Lá Enfim Tem um pouco Dessa coisa com o 4 Mas assim É outra oportunidade De explicar Esses mitos E tal E explorar isso De uma forma legal Eu acho Que é bem promissor Principalmente como o 7 Seguiu essa linha Mais assim De terror Uma coisa mais Solitária Você encontra tantos NPCs E tudo mais Aquela coisa toda Eu acho que Ele seguindo isso Tem tudo pra dar certo Sabe Eu acho que Tem muito pra funcionar E depende da história De como vai ser trabalhado Como eles Principalmente Mais do que a história Como eles vão fazer A ambientação A exploração Ali na vila A questão Dos encontros Com os inimigos Porque uma coisa Que o 7 Acho que pecou É a questão dos inimigos Ele é muito legal Mas ele não tem Muita diversidade De inimigos É verdade Ele não é tão aberto Em alguns momentos Podia ser mais aberto E acho que mais nisso Ele trazendo mais inimigos E mais coisas assim Mais boss Battles Mais coisas assim Interessantes Pode funcionar bem legal Eu tô animado Eu acho Eu fiquei muito mais feliz Do que Talvez se Voltassem com Sei lá A fórmula do 2 e 3 remake Com 8 Sabe É e falando em 2 e 3 remake Vamos já puxar Para o nosso A nossa próxima Nosso próximo tema Aqui né Que é Resident Evil 4 remake Já que a gente tava falando Resident Evil 4 também É Já meio que entregou Que tem Resident Evil 4 remake Além dos vazamentos Dos Dos hackers também A própria Capon Ela se entregou Quando eles colocaram O Nemesis No No Resistance E aí o diretor Deu uma entrevista Né E aí ele deu a entender Que o Nemesis Tem ligação Com as Las Plagas Pra mim Ali já entregou Sabe Então assim Onde tem muita fumaça É cara A Capon descobriu Esse negócio de remake A galera deu ideia Então já era Como é que você gostaria Que fosse um remake Do 4 Se você pudesse Chegasse lá na Capon Te dessem carta branca Para palpitar Sobre Ó eu quero que seja assim Então façam assim Como é que você gostaria Que fosse feito Um remake do 4 Cara o 4 remake Assim O 4 é um jogo Que eu gostei muito Na época Foi muito Impactante Eu fui jogando Play 2 só Ele foi bem impactante Por um tempo Pensei que poderia Ser o meu favorito Mas eu acho que O 2 ainda é melhor Na minha opinião Mas Com o tempo Sei lá Você vai vendo ele Eu acho que É coisa da época dele Você vai vendo que Talvez não fosse Tudo aquilo Mas enfim Mas na época Marcou Principalmente que tem Muita ação O final é muito maluco Tem uns chefes Muito loucos Então acho que Eles podiam Talvez pegar E tentar Botar um pouco Mais o pé no chão Sabe No 4 E tipo Cara O 2 remake Pra mim É assim A capa com acertões Cheio Tirando a parra Da história E tal Que eu sei Que você Se incomoda Bastante com isso Realmente Comparado ao original Esse é o primeiro remake Você tem um material original Eles Até a gente assistiu Dark E a gente fala Que os remakes São o mundo 2 É É o mundo 1 Que é o mundo dos clássicos E o mundo 2 É o mundo do remake Então Basicamente Tem as mesmas pessoas Muda uma coisa Que outra ali Às vezes tem uma pessoa Que existe em um E não existe no outro É Então por exemplo O Nathaniel Bardi Que é do 3 São muitos paralelos E dentro dele Já tem o cenário A e B Que também acontecem Simultaneamente Então Porque são as bifurcações É o momento dark Resident Evil É bem bizarro Nossa Tá vendo Depois não dizem Que não tem universo paralelo Ah mas Resident Evil Já virou um multiverso Já faz tempo É com certeza Já não é de agora E isso que você falou Da história do 2 remake É um problema Eu acho que é um problema Mas o jogo Não tira o brilho do jogo Não tira nenhum mérito De modo algum Cara De modo algum Isso que você falou De ser pé no chão O 2 Foi bem pé no chão Já o 3 Não O 3 já Chutou o pau da barraca Ali Já foi mais Para um lado Mais Muito louco Megalomaníaco Megalomaníaco A Capo não se segura Nemesis cachorrão Que depois toma Uma sala inteira Aquilo não é nada Você tem Monster Hunter Para poder inventar Uns bichos lá Tem umas batalhas da hora Cria uma IP nova Não tem um pragmata Então Se diverte Mas um Monster Hunter De De arma Sei lá De arma de fogo Pronto Aí você faz Você faz o incentivo Você viu que inclusive A personagem da Mila Jovovich Do filme Vai ter uma DLC No Monster Hunter Vai ter uma aventura Com ela O pessoal tinha medo Da Mila Jovovich Da Alice Aparecer nos jogos De incentivo Vai ter Isso não Vai ter Nossa Não E assim Eu achei bem legal Ela fez a dublagem Cara Eu achei sensacional Ok Sei lá Tanto faz E assim Não é um negócio Canônico É um negócio Para brincar Eles vão colocar Uma temporada Uma aventura extra Mas aí Principalmente Após sair o 8 E sair o 4 Vai ser assim Vai ser dois jogos Nesse cenário Europeu Que parou no tempo E tudo mais Então Acho que O 4 Então Ela era muito maluca Tipo Estátua gigante Os bichos gigantes Lá Não sei o que Os caras vindo com o bazuca Isso acho que Meio que tira você Um pouco Lá no final Então acho que Eles podiam botar Menos combate Menos ação frenética E fazer um bagulho Resentivo do remake Mais com exploração Pegar aquele clima Mais desolado Daquele lugar Remoto E você explorar ali Tem encontros pontuais Não ter aquela coisa Tipo Tirando alguns momentos De ápice Tipo Ah Que momento do sino Que vem um monte de bicho Você tem que fugir Só assim Ah Eu preciso fugir Eu não tenho como lutar Eu vou morrer Eu preciso fugir Para ter uma sensação De 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 perseguição De que tipo As coisas estão indo De mal a pior E eu preciso Não tem como enfrentar Não sou o Rambo Sabe Então acho que Eles tinham que ir mais Para essa linha Não você enfrentar Não ser um exército De um homem só Porque realmente O Lio é um exército De um homem só O cara sozinho Enfrenta um exército Lá e Bata todo mundo Eu acho que Por exemplo Poderia ter muito mais Os caras Os ganados Eles não serem tão Tipo Inteligentes De manejar a arma Por exemplo Talvez um ou outro Assim Eu acho que seria Muito mais legal Essas criaturas mais Como é que eu posso dizer Mais Rudimentares Não criaturas Mas Essas pessoas mais rudimentares Que não fazem tanto uso De arma de fogo Talvez os mais próximos Ali do Saddler Só Poderiam usar A arma de fogo Acho que seria Bem legal isso E a personalidade Do Leon também Porque eu acho que A personalidade Do Leon É um pouco irritante Para mim Eu sei que os fãs Do Leon Vão ficar bravos Mas Gente Meu gosto Tá Da licença Então Eu não gosto Muito dessas tiradinhas Sabe quando parece Que a pessoa Aprendeu as piadinhas Faz criança De quarta série Que aprendeu a piadinha Que é usar até com os pais Aí o pai vai lá E dá uma muqueta na cara Porque não te deu As suas liberdades Às vezes é o jeito dele Lidar com a situação Sabe Ele quer Tá numa situação de merda Então vou brincar com isso Para parecer menos pior Talvez Mas enfim Mas ele não era assim No dois Entende Eu achei que ficou Eu não gostei Dessa mudança De personalidade dele Então Mas é Eu esperava algo mais assim Mais pé no chão Menos Full ação Sabe Tipo assim Pô tem um cara com arma ali Então não tem como enfrentar ele Então vou ter que sei lá Pegar uma E-mail stealth aqui Não botar stealth Mas tipo assim Vou ter que pegar um caminho aqui Secundário Tentar Ativar alguma coisa Para prender eles Enfim Inventar dispositivos ali Para você Não virar um jogo de ação Tipo um contra todos Sabe E o que você colocaria mais Já no quatro remakes Assim De conteúdo a mais Por exemplo Ah Um minigame Com um personagem Ou um capítulo extra Ou por exemplo Dar mais poder para Ashley Tipo Mais espaço para ela Isso é uma coisa Que eu sempre Sou a favor em remake Você Tipo Até sou meio crítico Assim do remake Shadow of the Colossus E O de monstor de remake Que eu ainda não joguei Mas eu sei que eu vou ser Meio crítico nesse sentido Porque ele é o mesmo jogo Melhorado graficamente E algumas coisas mecanicamente Mas é o mesmo jogo Tipo É uma Bem fiel até demais Sabe Eu gosto que traga um a mais Não Então O Resident Evil Um remake Ele é fiel E ele traz o a mais Que eles não puderam colocar na época É um bom exemplo É um bom exemplo O dois remakes É um jogo Ele traz as coisas a bem A coisa a mais E muda coisas Então pode agradar E desagradar Como desagradou muita gente É O quatro Ele é uma reimaginação Na real Ele vai ser reimaginação também Exato Então Eu acho que Muitas coisas vão tirar Muitas coisas vão Talvez acrescentar Mas Acho que O que eu botaria Mais assim Trazer as mecânicas novas Que eles tiveram No dois e no três ali E Talvez tirar Igual eu falei É mais tirar Essas coisas mais exageradas E botar mais coisas Mais de exploração De puzzle Menos linear Um backtracking Da vida Assim Seria legal Eu acho que seria bacana também Essa coisa dos clássicos Tentar unir o melhor Dos dois mundos Que é o mundo do quatro Pós Resident Evil 4 E o mundo Agora desses remakes Que remete aos clássicos Eu acho que seria a junção Perfeita também E você colocaria Campanha extra Pra algum personagem Talvez Eu acho que Acho que não Que poderia Já tem o Separate Ways Talvez Acho que poderiam fazer Integrar o Separate Ways De vez em quando Se jogar Se intercalar dentro do jogo É Integrar a campanha principal Ou fazer uma campanha própria Isolada Que você jogue mais Sei lá Alguma coisa assim Se você quiser fazer algo Mais assim A Leon e Ada Sei lá Igual tinha Leon e Claire No dois Então você tem um jogo Completo pra cada um Só que aí Encheriam talvez Linguiça com a Ada Mas seria legal Se jogar um jogo Completo com ela É assim O Separate Ways Ele é meio que Um jogo completo Com ela Ele é como se fosse Um jogo completo Que é a visão dela Só que tem uns cenários Ali que você vê Que teve que encher Linguiça Pra poder ter Conteúdo Aquela parte dos navios Lá Que você tem que ficar Atirando Com as armas Com as armas Muito longas Eu acho que poderia ter Da Ada sim Só que assim Fazer o que eles Não fizeram no dois O que eu esperava Que o dois remake Tivesse Que fosse realmente As duas histórias ali Bonitinhas Se complementando O que um fez O outro não fez O que o outro fez O primeiro não fez E tipo Não aquela coisa Ah todo mundo Passou por as mesmas salas Mudou uma coisinha ali Abriu portas semelhantes Portas diferentes Fica meio estrada De se juntar tudo Sabe Você tem que ser meio assim Ah isso valeu Isso não valeu É um videogame Claro Mas assim Você tem a chance De fazer um remake Uma coisa melhor Claro Você podia montar Uma coisa melhor Mais montadinha assim Sabe Dos dois caminhos Deixar o rastro Do outro E poderia por exemplo Você terminou com o Leon Agora você vai Habilitar a campanha Da Ada E aí você vai ver Tudo que ela fez Mas vai ver Os rastros do Leon Também Isso Todo mundo enfrentou O William Birkin Lá no No negócio lá De fumaça Na sala de máquina Tipo Pô É estranho Ele foi e enfrentou Da mesma forma Pois é Já no clássico Já não é assim No clássico Não era Enquanto você está Passando o lugar Você ouve um barulho E de repente você vê Pô O que está acontecendo Ah é o Leon Que está lutando lá Com o Boss Lá dentro Aí vem a parada Pegando fogo lá Isso é maneiro isso O dois original Ele se encaixa Bem certinho nisso Tanto uma campanha Tanto a versão canônica Que é a Claire A e a Leon B Quanto a versão não canônica Que é o Leon A e a Claire B Então eles nunca enfrentam Os mesmos inimigos Na campanha A e B Então na A A Claire vai enfrentar O bicho lá Que sai de dentro Do Brian Irons Já o Leon vai enfrentar O William Birkin Que infectou o Brian Irons E isso Vai se intercalando Isso é muito bom Podia ser mais Tem um pouco disso Mas é que é bem leve O separate ways Tipo O negócio do sino da igreja É Tem algumas coisas Tipo Quem tocou o sino Foi a ele Talvez eles pudessem Trabalhar melhor isso Trabalhar De uma forma Mais integrada mesmo Talvez de você Ou você Já jogar as duas campanhas Tudo junto Tudo ao mesmo tempo Então você joga Um capítulo com o Leon Tipo Revelations 2 Revelations 2 Fez isso muito bem Só que era Com um gap De seis meses A gente A gente vê ali Que os inimigos São os Rotten Com o Barry Porque seis meses antes Eles foram os Afflicted Então eu acho isso Muito legal também De fazer Por exemplo Tem coisas no quadro Tem muitas ideias legais Que eles usam ali Para uma set piece E acabou Tipo o negócio Do barquinho Você chega num momento Ali e tal E encontra um barquinho Vamos dizer Aí você pega o barquinho E você Make Resident Evil 5 Que isso faz legal Aquela parte Que você tem que pegar O barquinho E ficar indo numa ilha Numa outra ilha Então você tem que fazer Uma exploração ali Atravessar o lago Pegar um item Explorar uma região Não sei o que Seria legal Aí tipo Por exemplo O bicho do lago Ele não aparece Então você fica no medo Putz Ele vai aparecer agora Ele vai aparecer agora Não sei o que Ele não aparece Aí talvez Quando você completar Todas as chaves Você precisa pegar E você entra no barco Para voltar E o bicho aparece Sabe Vai ter aquela coisa Expectativa Então tem coisas interessantes Aí o barco quebra E você não consegue voltar Alguma coisa assim Sei lá Tem muita coisa legal Para fazer Tem Nossa Olha Eu falo que A Capcom tem A faca e o queijo na mão Porque Resident Evil É tão rentável Rende muito dinheiro Para eles Com adaptação Com tudo Que assim Eu acho que Orçamento não seria problema Para eles Sabe Para fazer um jogo Vai vender o jogo Com certeza vai E vai render outros produtos Licenciados Então eles não ganham Só com o jogo E é isso que as vezes As pessoas não entendem Também Quando eles monetizam A marca Resident Evil É para o cinema É para Netflix É para livro É para quadrinho É para atração de parque Tudo isso é marca licenciada E que vai trazendo dinheiro Para a empresa E vamos falar um pouquinho Sobre multiplayer As vezes a gente conversa Muito em off Aqui A gente uma vez Estava conversando em off Sobre outbreak E aí Como seria um outbreak Outbreak nos dias de hoje O que você acha De um outbreak nos dias de hoje Eu acho que outbreak Hoje não funcionaria Direito Não da forma Que ele era Se fosse fazer algo hoje De multiplayer Com Resident Evil É meio difícil Você fazer multiplayer Com esse tipo de série É porque eles querem ter A capa ela quer ter O seu multiplayer De Resident Evil Tem ideias legais Dá para fazer coisas legais Sabe Você Ela já tentou fazer Meio que um Left 4 Dead Ali Nesses jogos de Wave Com o Passion Raccoon City Agora tentou fazer Esse lance aí Daquela coisa By Daylight É interessante A ideia do Resistance É boa Não é ruim Mas Poderia ser melhor Trabalhada Mas é uma ideia boa Mas você sabe O que eu acho Eu acho que fã De Resident Evil Não gosta de multiplayer Então No máximo No máximo Cooperação entre os dois Personagens Dentro da mesma campanha Entende Sabe uma coisa Que eu Acho que seria legal Um outbreak No estilo do Fasmofobia O que você acha Sim Mas é Eu acho que assim Você falou do coop Eu acho que é legal Mas hoje em dia Não está proposta De jogo da Capcom Ah mas eles querem ter Não tem muito Já fizeram com o 5 Com o 6 Já fizeram bastante Eu acho que hoje Não tem por que ter Ainda mais você pensando No Resident Evil 8 A direção que eles estão indo Mas essa ideia Do Fasmofobia É interessante assim Mas como assim Você faria por exemplo Ah sim Por exemplo Ah você tem Você tem o mapa lá Porque tem os mapas Tem os cenários Então você tem o mapa da cidade Então no mapa da cidade Você tem que fazer uma equipe ali E aí por exemplo Tem um Vamos supor Tem um personagem Que ele não sabe usar arma direito Então ele sempre erra o tiro Sempre vai ter um elemento Uma coisa Até meio RPGística Né Uma palavra que eu estou inventando aqui Tá gente Mas seria uma palavra Uma palavra Seria uma coisa meio assim Esse personagem Toda vez que ele vai tentar dar tiro A chance dele acertar É muito baixa Então ele vai errar tiro Então assim O ideal é não dar uma arma de fogo pra ele Ele é bom Com arma branca Por exemplo Então se ele achar uma arma branca A arma branca quebra Né Ter ali um tempo limitado Pra você usar No próprio Outbreak Você tinha isso Vai ter o personagem Que é o cara da cura O healer Então tipo assim Ele também não é bom pra tiro Então o ideal é você Ter ali ele Pra curar a galera Pra ajudar a galera Tipo o que a gente tem No próprio Resistance Né Que a gente tem E aí por exemplo Você montaria ali bonitinho E a equipe tem que estar toda Bem Ajeitada Pra poder ir Ah ó A gente vai ter que pegar um item ali Pra poder usar ali Seria contra a A equipe artificial Não contra outros players Seria contra os próprios inimigos Do jogo Por exemplo Você não tem no próprio Fasmofobia Não Seria cooperativo Seria cooperativo Seria cooperativo Não seria tipo Um quatro contra um Seria cooperativo Como o próprio Outbreak é Que você tem ali Quatro personagens também E aí você pode Escolher ali Os seus parceiros Se você jogar com amigos Você pode escolher Então um vai com o healer Que é a Cindy O outro vai com o policial Que é o Kevin O outro vai com o Mark Que é um cara mais parrudo E o outro vai com a Yoko A Yoko que é o Ela é a cabeça E ela também é o depósito Que ela tem a mochila Então por exemplo Ah Yoko Yoko você leva Os itens aqui Não sei o que Que nem no No Resistance Não Só o que encontrar No cenário Eu acho que seria Bem legal Assim Eu acho que seria Uma coisa bem Bem bacana Assim Por exemplo Só que estreia missões Tipo missão antes Para estabelecida Isso E aí seria Bem canônico Esse negócio De você preparar Isso é A intenção é legal De você Preparar Antes de entrar na missão Vamos dizer A missão é Ir até o hospital E pegar Sei lá Uma vacina Vamos dizer Aí você precisa Preparar Antes que equipamento Você vai levar Qual os personagens Você vai botar na equipe Eu acho que do personagem Seria mais legal E eles terem Inventário já Pré-determinado Em vez deles arrumarem E aí você teria Que montar a sua equipe Dentro do que ele Tá carregando No próprio Outbreak É tipo o Outbreak Ele tem missões É o próprio Outbreak é assim O inventário deles Já é pronto Você pega o personagem Já pronto Serão cenários Você tem cenários Para jogar E seria uma coisa Meio fasmofobia Assim Então tipo Olha gente Tô mal aqui Puta o Healer Tá lá do outro lado Da cidade Agora Só que aí teria que Botar talvez Um fator Procedural Aí aleatório Que é a contaminação Não, não Digo tipo assim Os itens mudarem de lugar Pra você não saber Onde que vai estar o item Senão você vai jogar Ah sim Sim Teria que ter esse RNG Eu acho que seria legal Até os inimigos Do RNG deles A chave não tá nessa sala A chave foi parar Na outra sala Nessa play É O próprio Resistance Também tem isso O fasmofobia Também tem isso De ter Claro Ter os fantasmas Ali pré-determinados Mas até Essa questão Do RNG Do inimigo Também Então Puta Nesse mapa Em vez de aparecer Cachorro aqui Aparece Corvo Que nem o próprio 3 Também E os próprios puzzles Também terem uma aleatoriedade Assim Pô Eu acho que seria a união De todos os mundos Assim Eu acho que seria tudo Que a galera queria Queria É Eu Seria legal Acho Mas seria bem assim Talvez Não teria tanto replay Sabe Porque É você e seus amigos Contra a máquina Teria que ter algo muito Tipo Motivar-se muito A jogar Ter uma coisa nova A dizer Completar pontos Para evoluir o personagem Sei lá Aparecer inimigos novos É uma coisa assim Porque se não me dizer Tem sei lá Oito cenários Você vai jogar oito Ali umas duas vezes Já enjuou Sabe É O que o Outbreak Faz muito bem É Que ele tem muita coisa Para você comprar Com pontos Então você compra Por exemplo Uma hora você compra Ali a skin do Ben Que é aquele cara Do Resident Evil 2 Que você vê ele No Outbreak Vai o 2 preso Então você pode Comprar a skin do Ben Você compra outras roupas E tudo Tudo isso com pontos Do próprio jogo Também Vai liberando ponto Para comprar trilha sonora Vai liberando ponto Para abrir as cutscenes Aí tem finais alternativos Isso também é bem legal Então por exemplo Se sobreviver todo mundo É um final Se sobreviver um só Então vai tendo também Essas mudanças Dependendo do personagem O final é diferente Então acho que seria Bem legal também Tem um jogo Que é muito legal Tem uma ideia de multiplayer Que eu acho muito original Que talvez esse sentido Funcionasse bem É o Hunt Showdown Deixa eu falar desse jogo Não É um jogo primeira pessoa Que é tipo Meio que velho oeste Assim A época dele Vitoriano Velho oeste Assim Essa fase E aí os caras Você tem que Vocês são duplas Você e seu amigo E você Vai Vai entrar no mapa E tem outras duplas Por ali também No mapa E você não sabe Onde cada um matar E você vai com poucas armas ali Tipo Você meio que monta Antes que você vai levar Eu estou levando uma espingarda Uma armadilha É seria legal Porque assim Por exemplo É exatamente isso O próprio Outbreak É assim também Você começa sempre com uma pessoa Junto com você Daqui a pouco a outra Cadê a outra? Sumiu Daqui você vai encontrar ela Lá no meio do jogo Só Só que a ideia desse jogo É que você vai jogando Primeira pessoa E você conforme vai jogando Você encontra Ele é uma parada Meio Lovecraft Assim os inimigos Sabe Então você encontra ali Tipo uns meios zumbis Encontra uns bichos estranhos Aí você tem que lidar Com esses bichos Você tem que tentar Não fazer barulho Se você fizer barulho Você pode atrair outros bichos E você fazendo barulho Usando arma Você tem pouca munição E as outras duplas Podem te ouvir E o que que acontece Se outra dupla te ouvir Ela pode tentar te matar Enquanto você está tentando Completar os objetivos lá E roubar teu loot Entendeu? Roubar tuas paradas Até completar a missão final Então Só que isso aí É uma coisa meio assim É cenário após-apocalíptico Que o Crescentivo não explora tanto Essa coisa de sobrevivência Não explora tanto Mas daria pra fazer Tipo a Raccoon City É na merda Vamos dizer Teriam vários cenários Raccoon City Uma vila Sei lá Aí você está ali Você e mais três duplos Vamos dizer Então são oito pessoas Vamos dizer Aí você está ali jogando E tal Você não tem mapa Não tem nada disso Pode até ter um mapa Só que você não Não vê os inimigos Aí você tem que fazer As paradas Pegar os inimigos O objetivo é pegar Três cartões Pra fugir E abrir uma porta Pra fugir Sei lá da cidade Aí você tem que pegar Os negócios ali Aí no caminho Você encontra outras duplas E não fazer a parada também Então eles podem te matar Roubar todos os equipamentos Teus itens Enquanto você vai fazendo As missões Aí no final Quando você está Pra pegar as últimas chaves Vem um boss Alguma coisa Então você tem que lidar Com os inimigos E lidar com os outros sobreviventes Enquanto você tenta Matar eles Sabotar eles Ou ir também Sobreviver aos zumbis Tudo mais No meio da confusão Seria maneiro Seria de repente Ter até de repente Até alinhamentos De cada personagem Então por exemplo Um é um cara mais Tem o totalmente bonzinho Law for good Por exemplo Desde o caótico Evil Aí você pega a minha ideia Da Outbreak Tem um policial Tem um mercenário da Umbrella Tem uma repórter Tem uma médica Tem um que Ele não é tão bom Uma pessoa de caráter Tão bom Mas você escolhe Se você vai ser Uma pessoa boa Até o final Ou se você De repente Vai atrair seus amigos E fechar o jogo sozinho Só que isso aí É muito Não é nem amigos Você e tua dupla É Ou pode ser até solo Também Só que solo Não vai ter tanto Pode ter um modo solo Também Pode Pode ter um modo solo Pode se jogar com os outros Se jogar sozinho E os outros caras perdidos Então seria maneiro Só que aqui não é Tão uma temática Desensitiva Esse negócio de Ah Temos que Os humanos Têm que se matar Para sobreviver Não explora tanto isso No máximo Tem os caras malvados E tem os caras Tentando fazer a coisa certa Mas se você for parar Para pensar Que por exemplo Uma coisa tão Walking Dead Lesta Que tem mais É Mas é que assim Vou até puxar A situação lá Do Amapá Que aconteceu agora A gente está Numa situação A gente ainda está Num mundo Onde existem leis E as pessoas lá Estavam por exemplo Querem invadir a casa Um do outro Para pegar água Para pegar dinheiro Para pegar Porque nem caixa eletrônica Funcionava Nada funcionava Então você vê Que em poucos dias A cidade virou um caos Ah Isso aí é fato Exato Então agora Você imagina por exemplo A cidade de Raccoon City Que a própria estação De energia Lembra que a gente tem Que ligar ela no 3 E tal Então a estação De energia Está desligada Então já não tem Eletricidade E tipo Essas coisas Os próprios zumbis Então as pessoas Estão com medo As pessoas estão Não tem como sair dali Porque a cidade Está em lei marcial Então imagina o quanto Isso vai pesando Na cabeça Talvez até dá Um dano de insanidade Algumas coisas Dá dano de insanidade Acho que seria Que é uma coisa Que a gente não tem Resident Evil Mas que eu acho Que seria muito legal também Então por exemplo Quanto mais guerreiro O personagem Menos dano de insanidade Ele toma Porém Ele tem que ir na frente E aí ele vai tomar Mais dano Ele pode tomar Muito mais dano físico Já talvez Um personagem ali Que é uma pessoa Mais centrada Ele não vai ter Tanto dano De sanidade Ele vai ter mais físico Já o cara Que é o porradeiro Ele vai tomar dano De sanidade Muito mais rápido Porque ele vai pra porrada Então talvez Isso fosse legal também Sabe Sanidade Não sanidade No nível No nível Lovecraft Mas que isso Influenciasse até mesmo No estado físico dele Então ele começasse A ficar até mais fraco Isso talvez Começasse a interferir A própria infecção Que você tem Que é o nível de infecção No outbreak também Então isso talvez Influenciasse você também Conforme vai aumentando A infecção Talvez vai mexendo Com a tua capacidade De resolver o puzzle Ou com a tua capacidade De ser mais rápido Ou com a capacidade Sabe Esse tipo de coisa Assim Por exemplo A Alissa Do outbreak Ela tem os lockpicks Aí ela tem Quatro lockpicks Então você fica ali Pode demorar Dez minutos Pode demorar Dez segundos Mas você fica ali E aí Ah esse lockpick Não deu certo Então talvez Isso mexesse Com a capacidade dela De conseguir Abrir mais rápido O negócio Essa ideia Parece um metal royale Entre aspas A que eu falei É interessante Mas Dependendo Só que tem Esse diferencial Você Tem que fazer missões Mas o metal royale Não é cooperativo Ele é competitivo Não Falando da minha ideia De você jogar Duplas Espalhadas E ter que fazer os objetivos Pegar os itens Para fugir da cidade Alguma coisa Não ser a última A sobreviver Ah mas Aí tipo Você sabe que Nos vazamentos lá Estava um metal royale Cara mas seria muito maneiro Assim fazer as paradas Aí você Tipo Ah tem que fazer os negócios Para chamar helicóptero Você consegue chamar helicóptero Aí no final vem helicóptero Todo mundo vai ter que tentar lá Ficar no helicóptero Com zumbi vindo Aí trocar Tiro com gente Com coisa Não é um metal royale Mas é mais ou menos assim Você tem que se sobreviver Nem que isso custe matar os outros Logo você vai ter que matar os outros Ai caraca Eu não sei se eu tenho muito essa ideia De battle royale Eu acho que seria mais legal Se fossem Quatro personagens só Duas duplas Tu queria cooperativo mesmo Contra a Yaku Cooperativo Porém Contra a gente artificial Tem friendly fire Você pode matar o coleguinha Ah tá Não eu já acho mais legal Que fosse uma coisa tipo Tem que ter um Alguém para tu matar Tem que ter um Não tem Tem que ter competitivas Tem É porque senão perde o fator Replay Eu acho rápido É que o Outbreak ele é Ele é um Competitivo Um cooperativo Ah sim Sim Outbreak sim Eu queria que fosse Não e a capa onde ela Põe os vazamentos lá Ela tá querendo ter o Beto dela O Beto Royale dela O Beto Aí talvez Um diferencial é que sei lá O cara que morre Ele fica um tempo no chão Depois ele vira um zumbi Então você pode Ficar jogando com um zumbi Você pode Ah se você tava muito upado Ou você morreu por uma criatura mais forte Você vira tipo Uma mutação mais forte Um leaker Um leaker Alguma coisa assim Um G Como é que é O G-Miltant né É um Tyrant Se você tiver a mutação Dependendo você vira Aí você fica sei lá Um minuto no chão Daqui a pouco você Continua jogando como É Pra dar tempo do cara correr Sei lá Fica sei lá Um minuto no chão Aí o cara corre Dá tempo da gente lutear Correr Depois você volta Tentando pra se vingar do cara E pode ser até aleatório O tempo que o cara vai ficar no chão Seria muito massa O próprio fasmofobia Quando você morre Você vira um fantasma Aí você só fica olhando As pessoas Só que você não pode fazer nada Então talvez fosse legal Isso assim Tipo você levanta Como um zumbi Ou como outra coisa Dependendo de como De como você estiver Isso Talvez dependendo do seu grau De infecção Né Você poderia levantar ali Com uma criatura E atacar os seus ex-coleguinhas Seria maneiro Cara dá pra fazer uma espada Muito maneira assim Dá Só tem um pouco de vontade E E atividade Eu acho que Eu acho que a capa Ela não acerta a mão Com o multiplayer De Resident Evil Só que aquilo Se tivesse o multiplayer Você gostaria que fosse Você acha que a fórmula Pra funcionar Seria Um 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 modo Atrelado a um jogo Que saísse Ah Sai o Resident Evil 4 remake Aí tem um multiplayer Igual foi no 3 Como é que o Resistance Ele era Ele não era O Resistance Ele é um stand alone Na real Só que eles não vendem Em avulso Isso que é bizarro Então não é stand alone É stand together É o stand together Não é bizarro Né É bizarro Porque eles falam Que são dois jogos Separados Só que não vendem Separado Podia vender Podia né Eu acho que assim Tem três fórmulas né Que ela poderia abordar Uma é Tipo ser um modo Dentro de um jogo Que é tipo Ah Vai ter o Resident Evil 4 remake E vem lá Esse Resident Evil Outragem Igual estavam falando Vamos lá Resident Evil Outragem Finge lá Esse maluco aí Aí tivesse online Então tem essa fórmula Eu acho que não é muito boa Porque o jogo vai ser Totalmente secundário Né É não Eu acho que eu prefiro Um jogo que seja Multiplayer Porém Que você também possa jogar Offline Como o próprio Outbreak E aí você Controla Essa inteligência artificial Controla a inteligência Dos seus coleguinhas É Eu já não Pra mim tem que ser online Tem que ser online Ficar jogando Offline Não gosto É que eu não gosto De online Eu não gosto Eu sou velha Você é jovem A outra fórmula A outra fórmula Seria vender o jogo Separado Ah Você vai comprar O Resident Evil Outragem Aqui Que a gente inventou Aqui Só que Você vai pagar Sei lá 70 dólares Agora tem 70 dólares 60, 70 dólares Lá 200 reais 250 reais Pra jogar o jogo Esse é o jogo Né Beleza E a outra fórmula Que eu acho Que é a que tem mais A funcionar Mas também tem mais Ou uma alta chance De dar certo Ou uma alta chance De dar merda Que é a de graça Free to play Com Microtransações Do tipo É Skins Algumas coisas assim E tal Dependendo de alguma coisa Pra te acelerar O progresso Porque enfim O jogo tem que ganhar dinheiro Uhum Mais pessoas jogariam Mais pessoas estariam Abertas a jogar E Aí você compra A skin da Dio Skin não sei o que Blá 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 Enfim Eu acho que Essa é a fórmula Que funciona melhor Eu acho Com o jogo online Pra até Atrair mais pessoas E tal Eu acho que seria A forma Pra você pagar Pra um jogo multiplayer Eu acho meio zoado Sabe Full multiplayer Por exemplo Eu achei Que o Resistance O erro dele Foi estar atrelado Também ao 3 Né De não vender separado Apesar que assim Ele não ia vender Se não fosse de outro jeito Eu acho É o que eu falo Fã de Resident Evil O único multiplayer Que eles toleram é Ou Que nem o 5 e o 6 Que você joga Com um coleguinha Na campanha Canônica No Revelations 2 Que a gente até jogou Offline Lembra que a gente jogou Juntos aqui É mó legal também Ou então Outbreak Tá certo? Galera Eu acho que O fator canon O canônico Que as pessoas Não se importam Falaram que não liga Para a história Mas liga Então tipo Tem que ser canônico O bagulho Sabe? Mas você não precisa Que não seja canônico Você tipo São histórias Que não fazem diferença Pode estar Ou não pode estar Que não muda nada Tipo assim É o Schrödinger O canon de Schrödinger Na minha ideia lá De ser um meio Battle Royale Entre aspas E tipo Você fazer isso Mas em Raccoon City Raccoon City Várias histórias De Raccoon City Você pode contar Muitas histórias De Raccoon City Sim, eu acho também Tipo você pega Uma porção do mapa Ali e você tem que fugir Aí você pega Um outro mapa Que é sei lá A Filha do Desenitivo 4 Sei lá Ah, já não sei Eu acho que eu prefiro Sabe o que eu prefiro? Histórias de Raccoon City Eu até Eu já cansei de falar Podiam trazer Aquela personagem A Elsa Walker Que era para ser a Claire Do 2 Pô, bota ali Um mapa com ela Na universidade Porque ela ia ser Uma universitária Por exemplo Tem um personagem Do Degeneração Daquele filme de animação Que é o Curtis Miller Ele perdeu a família Em Raccoon City Por isso que ele virou Um maluco lá Podia fazer um cenário Com ele Eles tentando fugir Da cidade Ou com a família Ou depois que a família Morreu Então ele teria talvez Transportar a família Alguma coisa assim Pô, acho que seria muito legal E tem essas histórias Nos próprios jogos Acho que tipo Tem coisas que eu acho Que não fazem muito diferença Se é um multiplayer Não tem tanto Ser canônico assim Sei lá Ah, eu queria muito Canônico Por exemplo A lista do Outbreak Ela é citada no 7 Então poderia puxar Essas coisas Do multiplayer E colocar na história É tipo Tem uns personagens ali E tal Você fala Tem pessoas que foram presas Botadas num castelo Na Europa Na Espanha Pra poder ser estudadas Aí você tem que fugir do castelo Lá Aí joga a galera pro mapa É o que o beginning hour Do 7 fez Não é? É tipo isso O beginning hour Ele é uma demo Do Resident Evil 7 E que você é uma pessoa Que um dia achou aquela casa E conseguiu fugir Isso Foram pessoas capturadas Pra o rancho dos Baker Aí você tem que fugir de lá E tal Então Você pode contar várias histórias Assim Usar os lugares Tipo é canônico Não é Não muda a diferença Entendeu? Tá na história Mas também não precisa de saber Que aquele cara Naquele momento Tava lá Não precisa ser exatamente Acho que isso é o de menos Assim Na minha opinião Tá Vamos partir pro próximo Aqui Você fala Já conversou muito em off Comigo Então eu quero que você conte Com a galera Sua ideia de um Resident Evil Em mundo aberto Bora lá Vai É todo seu Vai Porque estão dizendo Que o Resident Evil 9 Pode ser em mundo aberto O pessoal vai matar aqui Os puristas Porque eu falo Resident Evil Beto Royale Dependendo do Resident Evil Ou a primeira pessoa Agora o Resident Evil Mas você Esse é o seu segredo Você não é um fã purista Esse é o teu segredo Entendeu? Não E por isso que é legal Tem os jogos puristas Pra tu jogar quando você quiser Não E isso que é o legal É a gente ver outras visões Que de repente A gente tem uma ideia De ver A gente fala Pô Isso pode funcionar Quem sabe Então estão dizendo Que Resident Evil 9 Vai se chamar Resident Evil Apocalipse De acordo com os Os vazamentos Dos hackers Né Em 2024 E que Talvez Seja um jogo Em mundo aberto Que eles estariam explorando A possibilidade De um Resident Evil Em mundo aberto Não Cara O mundo aberto Não precisa ser necessariamente Um Assassin's Creed Um Witcher Sabe É Você ter Aquela experiência Que você tinha ali Mais ou menos No Resident Evil Clássico Você Ter que explorar a casa E achar o caminho E tal É de certa forma Uma liberdade Que você tem ali Não precisa ser exatamente É mais ou menos isso Só que aumentado Exponencialmente Tipo Rock in City inteira Por exemplo É igual eu falei Na ideia do 3 Eu falo assim Ah Eu gosto de remakes Mas que tragam coisas novas Não que seja o mesmo jogo Ao pé da letra Então o 3 remake Eu conversei Na época de conversão Em off Sobre essa ideia De tipo assim O que daria pra fazer Vamos supor Você tem que Você tá em Raccoon City E você tem que fazer coisas ali Então Você pega ali mais ou menos A ideia do Silent Hill Que você Do 1 e do 2 E também Do próprio Evil Within 2 Do próprio É Aquele jogo lá Isso do Silent Hill é legal Cara Da Capcom De zumbi também Esqueci o nome Dead Rising Dead Rising também Tem tipo O Dead Rising Você tá no shopping Você pode explorar o shopping Em vários lugares Entendeu Então mais ou menos isso Você tem ali É Rock in City Você tem um ponto de partida Tem a história Narrativa Blá 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 Aí você foi Pá Chegou na Na delegacia Sei lá Vou dar um exemplo Aí você tá ali Beleza Agora você tem que Você pode explorar a cidade Tem um mapa ali Meio que daquela Todo aquele bairro da cidade Tipo um Silent Hill É delimitado Com talvez barricadas Que a própria Barricadas Uma parede Com muitos zumbis Sei lá Que você não consegue ir Já do The Witcher É Aqui não pode passar Pois dizem que há dragões Isso Você não precisa criar Uma parede invisível Você cria Obstáculos ali Então Beleza Aí dentro desse lugar Tem tipo lugares Que você consegue Entrar na casa Pegar alguns recursos Munições Consegue entrar Numa outra situação Fazer Meio que sidequests Entre aspas Ali Ah Consegui achar Uma 12 Dentro de uma loja De armas Ali no meio do caminho Entendeu Só que ela não era Obrigatória Entrar lá Eu parei E explorei aquele lugar Aí tipo Outra coisa Tipo o Silent Hill Mesmo tinha Que você pegava uma chave Numa mala De um carro Que abriu uma casa Não sei o que Então Aí vamos supor Igual o exemplo Que eu tinha dado Na época Você tem que abrir O porto na prefeitura Você precisa dos cristais Lá Pra botar Aí beleza Aí você encontra um file Que diz que esses cristais O Sei lá Amante do prefeito Foi se vingar dele Não sei o que Pegou os cristais Escondeu No negócio Do Na delegacia Escondeu no hospital E no negócio De imprensa Na parada de imprensa Na casa No prédio de imprensa Então você tem que ir lá Explorar o hospital Lá É como se fosse uma mini Mansão Doas antiguas Então lá dentro É como se fosse um microverso É Tipo o hospital Do Silent Hill Mesmo Tipo o hospital Do Silent Hill O 3 Jamaica Lá você chega lá Tem tipo toda Uma situação Você tem que resolver Pusos lá Situações lá dentro E no final Você pega esse item Que é um de três Pra poder abrir aquela porta E continuar Então você tem uma progressão Não linear Entendeu É Então tu faz Onde você vai primeiro Isso E você pode encontrar Um sobrevivente Ali no hospital Conversar com ele Aí ele pode te dizer Ah eu perdi Uma enfermeira Ah o meu marido Antes de acontecer Essa situação toda Ele foi Lá no prédio da imprensa Tentar pedir ajuda Não sei o que E ele nunca mais voltou Aí você chega lá Pra fazer a outra parte E acha o cara morto Aí você pega uma carta dele Leva pra mulher Você pode levar pra ela Leva pra mulher É o Outbreak tem muito disso também Ela te devolve um item Tipo Bloodborne Você encontra Às vezes Aham Entendeu Nesse sentido Mini questzinhas É Mini questzinhas Mas que não vai piscar na tela Não vai ficar piscando Exatamente Bloodborne não pisca na tela Não fica lá Sai de quest Não sei o que Encontre a carta Da Ganhe pontos De experiência Ganhe recompensa Não Entendeu Tipo A recompensa seria no máximo Um item que ela ia te dar Ali Porém Tipo assim Será que vale a pena enfrentar Passa pela cidade inteira Só pra levar uma carta Será que vale a pena E Fast Travel Como que você acha Que poderia funcionar No mundo aberto Não Ah Fast Travel Poderia Eu pensei em Mas até Dark Souls Implementou Fast Travel Depois né Acho que teria que ter Eu acho que não Porque o Silent Hill Não tem na real Silent Hill não tem Fast Travel Mas o Silent Hill É muito aberto É muito aberto É vamos Mas vamos colocar Que é uma cidade É Raccoon City Que é uma cidade Que tem metrô Que tem não sei o que Como isso poderia funcionar Assim Que é uma cidade mais Daria pra fazer Fast Travel Não tem problema nenhum Será Ai não sei Eu acho que seria mais legal Por exemplo Você poder Ter alguns pontos Como por exemplo Pegar o bondinho E voltar no máximo Uma estação Duas no máximo É Você ter o Pra ter o backtrack É Pra ter o backtrack Eu acho que seria Até mais interessante Apenas ter atalhos Ter atalhos assim Legais O bondinho Uma coisa É Seria interessante também Ter atalhos assim Espalhados Mas dependendo Poderiam ter poucas save rooms Tipo Pô Tem uma save room E você tem que abrir atalhos Uma parada meio Bloodborne Dark Souls E entre essas save rooms Você consegue se transportar Poderia ser Teria que fazer um level design Do caramba É Level design foda E Só que não O mundo aberto Desses preguiçosos Fazer uma parada Mais bem trabalhada Entendeu você? Ai que é o problema Ai que é Cara O Doge Remake Tem um level design foda Pois é Eu acho também E tridimensional Você vai pro esgoto Sobe Não sei o que Então dá pra fazer Só ter tipo Investimento Criatividade E tem um outro ponto Que eu já falei também Que eu acho que gostaria de ter Se fosse uma parada mais Não linear Mais aberta E ter essas Side quests Entre aspas Tanto que você pode Igual Ela te dá uma arma nova Te dá uma máquina Você faz um negócio Pega um kit de cura Você ganha Recompensas diferentes Upgrade uma arma Ganha benefícios ali Só que eu falei assim Igual eu falei Ah podia pegar uma Jill Eu já te falei Pega uma Jill ali A Jill tá sumida Sumiu no rolê A Jill foi esquecida No churrasco Ela foi infectada Ela foi infectada E tal Tá se recuperando Essa é a informação Que a gente tem Então igual eu falei Ela tinha meio que Super poderes Entre aspas Ali Quando ela tava no 5 E ela lutou lá E tal Fez os bagulho todos E ela tipo Se curou Só que ela sofre Ainda desses efeitos Que ela teve Desse monte de mutação E ela tá meio que Uma coisa meio Wesker Então o que acontece Ela teria pequenos poderes De poderes não Pequenas mutações Vamos dizer assim Que é melhor Porque os antigos São mutações E você conseguiria E você conseguiria Fazer essas coisas E ganharia pontos De habilidades E conseguiria evoluir coisas Poderia ter um vendedorzinho Num lugar ou outro Pra poder ter uma situação De você comprar coisas ali Pegar dinheiro Seria legal isso Botaria o vendedor Uma coisa que a série já usa Tem tempo Pra fazer Comprar munição Comprar arma Enfim Só que o vendedor Ele fica naquele lugar E as vezes você encontra Outro vendedor Em outro lugar Que vende uma coisa diferente Seria interessante E a Dio Ela podia ter coisa assim Meio Parasative No sentido de assim Ela é uma mutação Só que essa mutação Ela as vezes sofre efeitos As vezes não Ela está se recuperando Tem esses resquícios Então por exemplo Você toma dano Você pode comprar lá Regeneração nível 1 Ela consegue se regenerar O HP Até uma velocidade mais lenta Aí já são nível 2 Ela consegue recuperar o HP Mais rápido Entendeu? Seria interessante Aumentar o HP Apegrede de HP Sim Parasative Inclusive Botar elementos de RPG Na parada Só que bem sutil Não é tipo assim Oh meu Deus Eu vou Barrinha de MP Não é Não vou mandar magia Não é isso Tipo Regeneração Aumentar o HP É Podia botar talvez Uma estamina Para ela correr Menos ou mais Entendeu? Alguma coisa assim Até o Devil Weffin Tem uma estamina de mera Também tem Você pode até evoluir Botar mais estamina Botar estamina Não tipo o Resident Evil 6 Entendeu? Não, o Devil Weffin mesmo O Devil Weffin tem isso Muito bem Eu acho que o Devil Weffin Ele tem muitos problemas Mas essa parte de upgrade Ele trabalha muito bem Podia ter Sabia? Tipo assim Quando você mira uma arma No primeiro momento A mira não fechou Não tem aquela precisão total Então lá Foco, sei lá Foco nível 1 A mira vai Pum Fecha mais rápido Você consegue mirar melhor O olho é preciso Tipo sei lá Você vai Você mira Você consegue ter Meio que um zoomzinho Porque o olho dela Ficou mais aguçado E tal Tem coisas legais Para fazer Até tipo Uma esquiva Não sei o que Que ela já tem Na Resident Evil 3 Botar uma esquiva Aprimorada Que Né Alguma coisa assim Poderia ter Eu acho que funcionaria Bem mesmo Viu Pensando por esse lado Esses elementos De De RPG Eu acho que seriam Bem bacanas Assim Até essa coisa aleatória De Olha Tem um personagem Que ele não é tão bom Com tiro Mas ele é bom Para curar a galera Eu acho que Às vezes seria legal Seria interessante Aquele que não quer Usar arma Tipo Moira Não vou usar arma de fogo Me recuso Você não consegue Colocar uma arma de fogo Na mão desse personagem Seria legal também Sabe Seria uma coisa interessante Cada um também Ter a sua Nesse próprio De mundo aberto Também Não no 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 Outbreak da vida Que a gente estava falando Ah tá Não Nesse mesmo Então Para balancear um pouco a coisa Porque você vai ter uma Jill Ali que pode ter uma regeneração Não Tipo assim Mas nesse caso Seria uma história da Jill Seria só a Jill Não Eles estão dizendo aí Que queriam colocar seis personagens Ah Aí já estão Viajando Aí a gente vai o seis A Lovregana É Estão falando na minha ideia Seria só a Jill É que o seis é o nove invertido E uma história dela fazendo isso Entendeu Aí você Seria a ela E você Daria os upgrades Nas habilidades Conforme você Aí você encontra um item lá Que daria uma coisa Que daria mais ponto de habilidade Sei lá Dá pra fazer muita coisa legal Cara Dá Eu acho também Eu acho que Eu acho que a Capcom Ela 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 trabalha muito bem Ela sempre A gente tem jogos muito bons Que provam isso Mas às vezes eu sinto Que parece que bate uma preguiça Sabe Sei lá Sim Aí também assim A gente fala assim Nem todo mundo é gostadíssimo É um xingar pra caramba É São ideias boas Mas mudando Essa galera sempre reclama Não tem jeito Não é A gente viu reclamação No Zero O Zero tem reclamação Eu acho legal Essa coisa de jogar o item no chão E por exemplo Eu reclamo que não tem baú Na época foi muito legal Quando eu vi isso Não Por exemplo Eu reclamo quando não tem baú Mas eu reclamo quando tem baú E eu não posso jogar o item no chão Porque eu tenho que ir até o baú Então assim É um elemento diferente É uma coisa diferente Então o pessoal reclamou Mas é legal É um experimento legal O próprio 4 mudou pra caramba O aspecto do jogo Mas depois a galera curtiu Primeiro a galera chiou Eu mesma Eu chiei na época Mas depois eu curti E a mesma coisa aconteceu com o 7 Galera chiou Mas ao jogar A maioria gostou O 4 muita gente não gosta também Porque é mais purista ainda Porque é daquela época Câmera fixa Então Eu me permito Sabe Eu sempre me permito Eu acompanho Resident Evil Desde o início É claro que eu tenho A minha era favorita Que é a era clássica Claro que eu tenho Mas isso não me impede De jogar outras coisas Eu acho que às vezes Isso que as pessoas não entendem Que tipo assim Você não precisa jogar aquilo Parecendo que você está Meu Deus do céu Sendo punido pelos deuses Você pode curtir a experiência Do jeito que ela é Você não precisa ficar chorando Por aquilo que você não tem Ah em primeira pessoa Aproveita em primeira pessoa mesmo Sabe Então eu acho que seria legal Já que eles estão nessa fase De experimentos Eu acho que muita coisa Do que a gente especulou aqui Seria muito legal Não é Não eu acho que Esse jogo da Jill Com as mutações Cara eu queria jogar Um jogo desse Seria muito maneiro Já que a Square Não dá um Parasite Dá um Parasite Para nós Exatamente Cara mas não é Um mundo aberto Assim Não tipo Ah meu Deus GTA Não é isso que eu estou falando É tipo É mais um jogo Mais livre de exploração Tipo mais Olha mais para o Soulsborne Para o Metroidvania Entendeu É isso Entendeu Aí tipo No final do hospital Você tem o Boys Tudo mais Aí você faz isso Aí você pegou ali o item Beleza Agora vamos investigar Outra parte Então cara Eu acho que daria bem legal Aí depois lá no final Você acha uma parada Você tem que voltar lá atrás Porque tinha uma porta fechada E você achou uma chave Lá na puta que pariu Voltou lá no jogo Aí usou o Fast Travel Da Save Room Que seja Tanto faz Não precisa explicar O Fast Travel Em game Talvez a Save Room Pudesse ser o próprio bondinho Uma das Save Rooms Então tipo Ela vai te levar Para outros lugares É mas só que o bondinho Tipo Sabe Conectar um lugar no outro Para o bondinho É meio estranho Sabe É Não É tipo Consórcio do metrô De Rock on City O bondinho Então ele vai te ligar A lugares Chaves da cidade Estações Estações É as estações Estação da Sé Então Eu acho que seria bem bacana Assim Seria Seria Eu acho que seria muito legal Daria bastante trabalho Para montar tudo isso Fazendo sentido Mas seria interessante E pensando que a gente Está falando de um jogo Da Dio Pós Rock on City Então Rock on City Já nem existiria mais Não é assim Eu estou especulando aqui Não é Rock on City Poderia ser outro lugar Outra cidade Uma Uma vila Sei lá Não sei aonde Que foi atacada É uma cidade mesmo Aí nessa cidade Teria Uma cidadezinha Do interior Da Sei lá Sei lá Da Europa Que seja Lá tem uma parte Mais urbana Tem uma parte Mais rural Aí tem umas montanhas Que você vai na floresta Tem um parque Enfim Vai ter variação De jogabilidade É O subterrâneo O esgoto O esgoto tem que ter O neste O laboratório O museu É no final Você é parado No laboratório Ai eu gostei muito desse papo Você gostou desse papo Gostei Gostei Eu quero jogar esses jogos agora Estou ansioso Manda lá E-mail para a Capcom Manda lá Peter Fabiano Ah não Peter Fabiano O pessoal Acha que é ele que estraga Gente Não é ele que estraga As coisas Tem muitas pessoas envolvidas Por isso que os créditos Leva 5 minutos Passando Mas no geral Essas ideias de malucos Que a gente falou aqui O pessoal vai me xingar Mas é para isso mesmo Que estou aqui E tipo No final é assim Putz cara O Resident Evil O Battle Royale Entre muitas aspas Assim Mas se for bom Isso que importa Sabe Ah o Resident Evil Open World Não sei o que Com a Jill Com poderes Cara se for bom É isso que importa Entendeu Bota o Leon Que ninguém reclama Se o jogo for bom No final é isso que importa Bota o Leon Faz o que quiser Bota o Leon Pronto Ninguém vai reclamar Botou o Leon Ninguém vai reclamar A gente vai todo mundo amar Pode ser o personagem Andando de De quatro Que as pessoas vão gostar Porque tem o Leon ali Isso que importa Entendeu Eu acho que quando a Capcom For fazer a experimentação Ela tem que botar o Leon Porque aí a galera Já vai curtir De qualquer forma Entendeu Mas pô A pessoa reclamar também Das suas ideias aqui Pô Eu te convidei justamente Para a gente ter a visão De uma pessoa Que não Que não é Tão fã Da franquia E que pode trazer coisas novas Uma visão de fora da coisa Né Gente Pelo amor de Deus Então vamos ter respeito Aí também Não Mas a gente vê isso Tipo As pessoas ultimamente Só sabem brigar É tipo Você fala Qualquer coisa Não pode não Não deixo Seja gente Aja cringente Você é bicho Agora para sair Mordendo os outros Não é né Até bicho tem Seu senso de coletivo Mas é uma coisa Que eu ando reclamando Muito da comunidade Assim As pessoas não conversam mais Elas se atacam Então tipo Se a pessoa fala assim Ah eu gosto de Resident Que vem a primeira pessoa Nossa senhora Parecida Assim É Então elas não se permitem Sabe E isso eu acho Que é muito triste Assim Não Eu estou falando aqui Mais fora da casinha Assim Justamente para Trazer ideias malucas Mas Se acaba Com o Resident Evil 9 Que eu esperava Que fosse a primeira pessoa Para fazer uma trilogia Sabe Tipo Trilogia clássica 1, 2, 3 4, 5, 6 Câmera no ombro E 7, 8, 9 Primeira pessoa Mais intimista Mas enfim Vamos supor que o Resident Evil 9 Vai sair E fosse o Resident Evil Pegou o 2 Remake ali Aquela fórmula Pá E fez um jogo foda Com gráfico maneiro Com história maneira Level design maneiro E tal Show de bola É isso que eu queria também Sabe Eles tem uma fórmula Muito boa no 2 Remake Sabe No 3 Remake Tipo Acho que pecaram Na história Que mudou Para um lado Que não foi tão bom E a questão Também Do cenário Você não tem exploração Você não volta nos lugares É muito linear Isso que eu não gostei muito Mas é um bom jogo Ainda assim Mas pegar a ideia do 2 Remake E fazer isso no 9 Com aquele jogo Com aquele jogo Câmera no ombro Não sei o que História nova Beleza Tá show de bola Entendeu Isso aí não tem erro Também Não tem muito O que dizer Mas A gente tá trazendo ideias Aqui diferentes É E a gente não é a Capcom A Capcom não vai Acatar essas ideias Todas aí De qualquer forma A gente quer saber também De vocês aí Então deixem nos comentários O que vocês acharam Dessas ideias O que vocês gostaram E gostariam que De repente um dia Fosse implementado Talvez até uma forma Customizada Dessas ideias Se você Por exemplo Ah eu gostei dessa ideia Mas acho que seria melhor Assim 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 Então deixem aí nos comentários Vamos Vamos debater Isso aí Essas ideias Do que a gente Gostaria de ver No futuro de Resident Evil Já que eles estão nessa fase Meio Beatles né De experimentações Aí lá na Capcom Então deixem aí nos comentários E visitem o canal Do Teteus também Tá gente Bora lá visitar Fala de novo Teteus Seus canais aí Pra galera Youtube.com Barra Teteus Né Com um S só No Twitch É Twitch.tv Barra Teteus Com dois S Né Que já pegaram Com um S só Devia colocar Teteus Com três Que aí fique Stylish É né É verdade Devil May Cry Da vida né E o seu Twitter Twitter e Instagram Matheus com TH Matheus Underline Dois Santos Com dois Numeral Número dois Matheus Underline Dois Santos Isso aí gente E não esqueçam de apoiar A sobrevivência Do nosso podcast Aqui A gente vai fazer O possível agora Pra retomar o ritmo Mas Muita coisa também Acabou não dando certo Aqui Por não ter dado certo A agenda de convidado Às vezes vocês também Peguem pra trazer convidado Não é MF E aí acaba não dando certo Porque a própria agenda Do convidado Também não permite Como gravar um podcast Com o MF Sem o MF Não tem como Né E as próprias Novidades que às vezes Vão vir Aí daqui a pouco Não vem E fica sem tema mesmo Então às vezes Eu acabo Gravando outros vídeos Porque não tem tema Suficiente pra gente Debater Legal aqui Num podcast Na mais sozinha Que eu vou fazer Falando sozinha Aqui Então por isso Que o nosso podcast Deu essa sumida Mas agora a gente vai Tentar retomar O nosso fôlego Aí E coloquem também Nos comentários Que temas vocês gostariam Pro podcast E temas também Sugiram temas Que eu possa trazer O Teteus também Pra gente fazer Outros podcasts Aqui de Resident Evil Aqui no No database Mas com a participação Do Teteus Porque ele tem uma visão Bem legal também Dos games em geral E é sempre bom A gente ter outras visões Aqui também Então deixem tudo aí Nos comentários E apoiem o nosso trabalho Sendo membro Do canal do Youtube Clicando no botão Seja membro A partir de R$2,99 Por mês Além de várias recompensas Você ainda vai poder Ajudar na sobrevivência Do podcast Porque a gente não tem Lucro com podcast A gente só tem despesa Tá Vocês também podem Nos apoiar no Padrim A partir de R$1,00 Por mês Em padrim.com.br Barra Resident Evil Database E sendo sub Lá na roxinha Lá na roxinha Você pode dar o seu sub Dar o prime Por R$9,90 Por mês E o plano anual Sai por R$7,90 Por mês E aí além de todos Os benefícios Do Amazon Prime Você ainda pode Dar um sub E aí você pode até variar O meu canal E o do Teteus Olha só Não é Teteus Inclusive Vai ter um sorteio No teu canal Nos dois mil seguidores Resident Evil 4 Remake Não, ainda não O Resident Evil 4 Vai ser sorteado Lá nos dois mil seguidores Tá em Mil e quinhentos E pouco lá Então Não falta muito Mas falta muito Ao mesmo tempo Então depende de vocês Então ajuda lá Gente O jogo tá lacrado De PS4 Mídia física Então Presentão aí Pra quem quer Completar a coleção Exatamente Então é isso aí galera Muito obrigada A todos Que conferiram Esse programa Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo Até o próximo podcast Tchau Tchau Tchau